Starfield é definitivamente um dos jogos mais controversos que eu já vi, né? Porque, cara, muita gente estava esperando pelo game, o game saiu, muita gente adorou, muita gente odiou. Eu vejo comentários de todos os tipos possíveis, tá ligado? Pessoas que curtiram uma coisa, deixaram de curtir outra, que foi o meu caso, eu já vou explicar. Pessoas que gostaram de tudo, pessoas que não gostaram de nada do que viram e droparam cedo. E no meu caso, eu particularmente, eu gostei do gráfico, eu gostei do gunplay, mas teve coisinhas que eu não... Cara, duas pra ser mais exatas que me fizeram dropar o game. Primeiro, o lance de muito tela preta, né? Todo lugar que a gente entrava, ficava tela preta, voltava, ficava tela preta, voltava. Muito load, né? Isso aí me deu uma... Mas o maior problema, pra mim, né? Quando eu fui jogar, foi a questão da inteligência artificial dos inimigos, né? Cara, era muito fácil. Isso logo quando o game saiu, tá, galera? Como eu dropei ele cedo, eu não sei como que o jogo tá hoje, tá? Mas naquela época, mano, tipo assim, tinha um inimigo aqui, eu ficava dando volta nele e batendo nele. E ele não me via. Enquanto eu ia batendo nele, ele tentava desviar e não me acertava. Então, se eu fosse mais rápido, né? Eu sempre conseguia vencer qualquer inimigo. A gente fez isso em live, tá gravado aqui, vocês podem ver. Mas eu tô ouvindo e vendo um monte de gente comentando sites, vídeos no YouTube sobre o tal update desse mês, né? O update de maio. Ao que parece, pelo que eu vi por cima, o jogo vai receber finalmente, né? O 60 FPS, que é algo que todos pedíamos desde o início. Dá. Era um problema crítico? Cara, no meu caso, não dá pra jogar 30 FPS sim. Mas, porra, mano. É um jogo que tem combate, né, meu? Combate rápido e tal. Então, 60 FPS, cara, não tem nem o que discutir. Tinha que ter no lançamento, mas não teve. Mas agora, nesse update, eles vão colocar. Entre algumas outras novidades que eu vou estar vendo junto de vocês, pra gente poder ir parando, comentando, ver o que é interessante, o que não é. O que eu for gostando, eu vou falando. O que eu não for gostando, ou pra mim, tanto faz, eu vou deixando. Mas, fato é que é possível que muita gente agora, a partir desse update, volte a jogar o game, né? Eu vou colocar aqui na tela do YouTube, da Bethesda. E vamos dar uma olhada nisso aqui juntos. Aliás, né, se você já jogou Starfield, se você tá jogando... Mas eu não sei como é que fala direito. É Starfield ou Starfield? Eu sempre vejo pessoas comentando dos dois jeitos, né? Eu vou falar Starfield, tá? Mas, enfim, você já jogou, dropou, terminou. O que você mais gostou, ou o que você menos gostou, já aproveita e comenta aqui. Não esquece o like também, que é importante, tá? Bora lá. Oi, eu sou Jess Finster, diretor de comunidade da Bethesda. E eu estou aqui hoje, na Bethesda Game Studios, para falar com vocês todos sobre o próximo update que vai para Starfield. O time foi difícil, então vamos conversar com eles, para ver o que eles estão trabalhando com eles. Então, com o update 4, no horário, o que são os outros features que os jogadores têm para olhar para o próximo? Então, nós vemos um pouco de feedback online, que os jogadores realmente querem um pouco mais utilidade e detalhe em nosso surface map. Então, nós pegamos o que está lá, nós colocamos tudo, e agora nós temos uma nova estética para as mapas de surface, onde você pode ver o terreno, todos os detalhes do terreno, árvores, rocas, todas as estruturas na zona de descanso, é um pouco mais fácil de navegar, e também nós temos feito isso mais fácil de entrar em torno das cidades. Ó, olha aí, cara. Agora no mapa, você pode ver toda a localização de tudo o que você precisa, para ficar mais fácil, uma maneira mais ok para você se locomover. Legal. Olha lá, você pode ver os marcadores de todas as lojas, boutiques, tal, restaurantes. Legal. Olha aí. Opa, 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 opa. Isso é o que me interessa. Além disso, efeitos na dificuldade. Ó, a gente tem, né, o normal, tal, hard, very hard, extreme. Então, alguns deles, dependendo de como você joga, você pode realmente sintonizar para ser o mais difícil, menos difícil. Olha aí, quanto mais você, pelo menos é o que ficou claro para mim, né? Quanto mais difícil você deixa, mais XP você vai ganhar. Menos difícil, menos XP, ok? Será que esse lanche da inteligência artificial foi resolvido também? Eu vou testar isso aqui, galera. Sério, no dia que chegar esse update, a gente vai abrir uma live. Vocês topam? Vamos. Dificuldade extrema. Ó, o jogo é bom, velho. A nave, né? Modo de decoração. Olha lá, tapetão. Ah, eu vou ter um naviozinho desse. Teremos um novo cenário onde não tem móveis, não tem decoração, não tem nada. Ai, que legal. É isso, eles vão realmente gerar o que o seu personagem showcases o que o seu personagem é fora, no interior. Sim, exatamente. Mas... New Game Plus, é algo que tem que ser adicionado para essa update que ajuda a players, depois de completar a campanha, para voltar ao jogo? Sim, então se você é como eu, e você vai, a mais você vai through a unidade, a mais você vai ser um hunter, o que eu quero fazer é poder respeitar meu traits, então, nós vamos adicionar. Não, pode até mudar o rosto no new Gameplay, entre as outras coisas, né? Opa, opa, olha lá! Primeira coisa, eles estão focando no Xbox Series X, tá, pessoal? Penso eu que o Series S não vai receber isso que ele tá falando agora aqui, ó. Que é a questão dos frames, né, do visual e assim por diante, olha ali, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Target 60 ou acima e tal. Ó, priorizar visuais. Ou performance, olha aí, mano. Passará de 60 se você tiver a TV com VR... Você vai poder escolher entre VR R40 ou VR R60. 40 ou 60 FPS. Olha, eu acho que vai ficar muito melhor de se jogar, hein? É como eu falei, não é algo que... Hoje em dia, eu sempre comento isso, né, pessoal? Hoje em dia, por tantos problemas de desempenho, otimização que os jogos vêm, né? A gente acaba se acostumando a jogar mais em 30 do que 60. Porque quando você coloca em 60, a imagem fica toda cagada, a resolução é cobrada demais e tal. Então, às vezes, eu aqui, muitas vezes, eu acabo jogando em 30. Então, 30 não era um grande problemaço. Mas eu sei que muita gente pegou em cima disso, né, na época. Porque, pô, né... Hoje, na geração que nós estamos, não ter um modo de desempenho é muita sacanagem. Não importa o jogo, tá? Qualquer jogo tem que ter a opção, saca? Tem que ter a opção. E por mais que, às vezes, como eu falei, a otimização não é legal e o cara escolhe lá o desempenho e fica com a imagem toda borrada e tal, não sei o quê. Mas quando o jogo tem a opção, é melhor do que não ter. Mesmo que ele lance com o modo desempenho zoado, mas for aprimorando e tal, do que não lançar com esse modo, vai ter reclamação, cara. E Starfield teve muita reclamação quanto a isso, né? Vocês se lembram. Mas agora tá aí, ó. Olha aí. Muita gente vai voltar pro game, cara. Ah, opa! Olha isso aqui. Isso aqui é bem legal. Então, vocês que já jogaram o Starfield, vocês sabem que quando você chega pra falar com um NPC, a câmera fica na cara do NPC. E aí ele fica lá falando pra você e tal ali. É até meio robótico, né? A cara do personagem. Mas enfim. Agora, dá pra desabilitar isso aí com a atualização que tá chegando. Fica tipo, sei lá, mano, um Assassin's Creed ou um Stellar... Stellar? Um Stellar Blade, por exemplo, né? Stellar Blade. A gente tá fazendo um live aqui, vocês estão ligados. Você chega pra falar com um NPC. É essa a visão que você tem. E eu acho que é até melhor, mano. Ó, o melhor dos mundos, na minha opinião, eu gosto muito de algo cinematográfico. Eu gosto de jogar o filminho. Fazer o quê? É... Então assim, se todos fossem na mesma coisa que Horizon Forbidden West, por exemplo, que entra uma cutscene bonita em cada diálogo, era o melhor dos mundos. Mas a minha segunda opção é essa daqui, ó. É melhor do que ficar aquela cara estática do boneco, tá ligado? Falando... Assim, eu acho mais natural. Do jeito que agora é possível. Legal. Gostei. Peraí. Peraí. Desculpa, galera. Que chegou a gente em casa e eu tive que pausar rapidinho. Mas vamos lá. É só mais mais fácil de navegar. Isso é mais fácil de navegar. É só mais fácil de navegar. Ah, não sei. Peraí. Desculpa, galera. Que chegou a gente em casa e eu tive que pausar rapidinho. Mas vamos lá. É só mais fácil de navegar. É. É, basicamente, tipo... e a gestão de item. É uma coisa pequena, mas acho que isso é muito melhor. Então, Tim, nós apenas conversamos com o Joe e o Espawn um pouco sobre o Updates 4 e o que está chegando, mas há alguma coisa que você quer falar sobre que está abaixo do horizonte? Então, a equipe está trabalhando com o nosso primeiro veículo de terra. Galera, isso não tinha, né? É, o primeiro veículo terrestre, olha aí, cara. Nossa, velho. Se o mundo desse jogo for tão grande, como é comentado, né? Cara, isso aqui vai ser uma mão, literalmente uma mão na roda, né? Olha aí, cara. Você pode caminhar em planetas. Obviamente, estamos trabalhando com mais questões e a expansão de espaço massiva. Isso tudo é muito emocionante. O que sobre as criaturas? Alguma coisa que você pode compartilhar lá? Eu acho que nós mencionamos isso antes do ano, mas nós enviamos o nosso equipamento de beta para os criaturas verificados. Então, provavelmente, mais informações sobre isso logo. Ótimo. Muito obrigada pela sua tempo, Tim. Ei, não tem problema, Jess. É tudo que temos tempo para hoje. Muito obrigada por nos juntar e por sua continuidade. Só uma lembrança, o update está disponível no Steam Beta hoje. E estará disponível em todas as plataformas depois deste mês. Como é que é? A atualização já está disponível no Steam Beta hoje. Beta hoje. E estará disponível em todas as plataformas depois deste mês. Então, vamos ver você nas estrelas. Vai ser neste mês. Olha aí, ó. As novidades que vão chegar, né? E, cara, assim, de tudo o que eu vi aqui, o que eu mais gostei foi esse lance finalzinho que eles falaram aqui. Eu gostei desse lance aqui de ter um veículo. Isso vai ajudar muito nas explorações. Outra coisa. Isso aqui é imprescindível. O lance de você... Cadê? 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 Aqui, ó. Olha, mano. Finalmente você ter 60 frames para você poder alcançar dentro do game. Nos resta saber se a resolução vai ficar boa e tal. A gente sabe que vai cair, né? Mas, cara, tem tantos jogos que fazem hoje aí um 2K 60 lindão, tá ligado? Espero que aqui eles consigam fazer isso também. E o lance lá da dificuldade me chamou a atenção, embora eu não tenha entendido direito uma coisa. Porque assim, dificuldade, né? Modo hard, isso aí o jogo já tem. Já tem, não tem? Ou eu tô louco, cara? Porque eu também não mexi, galera. Não vou mentir pra vocês não, tá? Eu dropei o jogo depois de umas 3, 4 horas e eu não mexi em nada disso aqui. Me respondam, tá? Caso vocês estejam jogando o game ainda ou tenham jogado bastante e tal. O game já tinha opção de dificuldade, certo? O que eu quero saber, cara, o que me interessa é se a inteligência artificial dos personagens melhorou, né? Cara, se melhorou, eu acho que é mais do que motivo pra eu, Kalil, voltar a jogar. Quando chegar essa atualização no console, no Xbox Series X, eu já falei pra você, a gente vai abrir uma live, nós vamos jogar desde o começo nesse modo e ver até onde vai, né? Porque agora eu fiquei animado, cara. Fiquei animado. E eu tô esperançoso que o meu maior problema tenha sido resolvido também, mas só jogando, né? A gente vai saber. Esse lance da câmera também, de você não precisar mais ficar com a câmera na cara dos NPC, eu achei legal. Esse lance que eles estão mostrando aqui agora na tela, de você poder personalizar internamente toda a sua nave, legal também. Caras, animador, eu acho que, como eu falei no início, né? Muita gente vai voltar pro game agora com essas atualizações, com essas melhorias da atualização número 4. E eu gostaria de saber de você. Você vai voltar? Se você dropou o game que nem eu, você vai dar uma nova chance pra ele? Eu tô disposto. Comenta aí a sua opinião, beleza? Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Valeu! E aí Tchau. 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 Obrigado.